A CIDADE NO BRASIL Agora, agora a situação olha A gente vai caindo Vamos lá A gente vai caindo Quando eu estou com medo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí E aí E aí E aí O que é guai? É, hoje eu, hoje eu sou de ser um filho. Que soa que é dele? É, o limão para aqui. No! Mas é o que é dele? Ele, 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 ele. Ele, 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 ele. É, ele, ele. É, ele. Poco aqui, pouco aqui, melhorando. É, 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 é. É, é, é. É, 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 é. É, é. A gente vai me transformar, pra ela, pra ela, porra. A gente vai me transformar, pra ela, 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 pra ela. É se eu for. Ah, se eu for. Poco aqui, poco a pouco, melhorando. Já, já, já. Já, já, já. Você está aí, já, já. Já, já, já. Já, já. Vem o do outro, quem vai? Partiu tu! Vem o do outro, quem vai? 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 E aí está É um dia O que você quer dizer? É um dia Tem um dia Que poderoso É Peu ser Agora Esse cara É um dia Eu tenho um dia Tem limão para mim! Não! Não, não é isso aí. É isso aí, não é isso aí. Está resistindo. É... 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 Poco aqui, pouco a pouco, me orando. É... 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 God, I'm so thirsty, ok? É... 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 Eu tenho mal à imagina... Estou rápida... É... É isso aí, é isso aí, é isso aí. A resistir! Sai pouco aqui Come ora... A CIDADE NO BRASIL 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 LEAV HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA WH A CIDADE NO BRASIL e aí e aí e aí e aí e aí e aí Não, 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 não. Le monhez para a cães! Não! Tadê, 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 tadê. Tadê, tadê.